Carolina ganhou uma quantidade grande de pequenos frascos de um perfume. Cada frasco contém 15 ml do perfume. Carolina deseja abrir o número mínimo de frascos para encher completamente uma embalagem de 200 ml com esse perfume. A quantidade de frascos que ela deve abrir é... Bom galera, questão bem fácil, regra de 3. Um frasco tem 15 ml. Ela tem que preencher 200 ml com esse perfume. Então, Y frascos vai ter 200 ml. 15Y é igual a 200, aplicando a regra de 3. Fazendo a conta, você vai ter 13,33. Observe que depois da vírgula, o 13,33 é um número quebrado. Então, você vai precisar de no mínimo 14 frascos para preencher os 200 ml. Questão fácil, eu não tenho nada a declarar. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima.